Quais são as fábricas e geradores dessas energias deletérias, desta manta psíquica que cobre o planeta e as principais cidades? Qual é esta fábrica que vocês vão dizer? Os seres humanos. Certo, os seres humanos. Mas qual é a matéria-prima da criação dessa energia? O governo oculto, que se diz, eles têm a perfeita ciência disso e, inclusive, financiam a criação dessas produções. Mas houve um grande medo, uma grande tensão. Eram 9 milhões de geradores naquele momento. Para não cair nessa armadilha que é ficar preso numa frequência ruim. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma Conferência da Paz. Boa noite à nossa querida Melissa Tobias, que está aqui conosco esta noite. Mais uma vez, que bom. Boa noite. Namastê. Namastê. E nós vamos conversar coisas bastante interessantes e vamos tentar fugir da polêmica. Eu hoje fiz um vídeo falando sobre por que eu não tinha falado do meu voto, por que eu não disse, porque eu sabia que, em resumo, eu sabia que o propósito do canal aqui é levar luz, conhecimento, informações, e alegria para as pessoas, né? E, querendo ou não, se eu revelasse quem eu fosse falar, ou se eu dissesse para alguém, vou ter alguém, ia metade evacuar o canal, né? E daí, o que eu ia fazer, né? E essas pessoas não deixaram de receber conteúdos luminosos por isso, né? Então, foi justamente onde eu abri o Evangelho, na parte de beneficência exclusiva, né? Auxiliar sem cobrar a consciência do outro, né? Sem perguntar para o outro o que ele crê, acredita ou não, mas, antes de tudo, o auxiliar. Então, com certeza, seria prejudicial em âmbito da luz caso eu declarasse meu voto. Só teria a gerar polêmica e guerra, como foi o caso de hoje, nos comentários do vídeo de hoje, cujo qual nem sequer falei em quem votei. Mas, como aquele vídeo foi muito luminoso e foi o primeiro vídeo que eu li o Evangelho, inclusive, no ar, eu disse assim, não, não tem por que tirar, né? Acho que as pessoas passam, inclusive, por provações, nesse sentido. Ficará o vídeo, porque ele é realmente um conteúdo muito bom, muito luminoso, inclusive, a liberdade que dou para as pessoas bem escolherem quem querem, candidatos. Acredito que todos fizeram profundas pesquisas nesse sentido e fizeram sua escolha, né? E eu respeito a escolha de absolutamente todos e qualquer um. Então, eu falei com a Melissa, Melissa, seria interessante a gente falar, porque eu vi o teu post, e o teu post é maravilhoso, né? Tu falou sobre o que nós geralmente pensamos, que são os nossos governantes que acabam decidindo a nossa vida e mudando a nossa vida e tudo mais, né? Mas não é o que nos diz a lei da atração. E a gente sabe também que é claro que a gente deve fazer, que a gente deve seguir levando luz, que a gente deve seguir instruindo, educando, fazendo o bem. Óbvio, sempre, a gente deve sempre estar nesse servir, nesse amar, nesse perdoar, nesse auxiliar sempre, não há dúvida. Mas a gente também não pode entrar para o campo da vítima, inclusive da vítima do governo, né? Isso, é porque muitas pessoas estão sofrendo justamente porque estão achando que são os eventos externos, ela depende dos eventos externos para ser feliz, para ter uma boa realidade, né? Mas acontece que não depende dos eventos externos, depende do que acontece dentro da gente, depende da forma como a gente reage aos eventos externos, é que vai fazer a gente ficar bem ou mal. Por exemplo, da pandemia, né? Teve gente, pessoas durante a pandemia, que viveram o inferno. E outros foram um momento muito bom, de muitas oportunidades, né? De muita expansão, de prosperidade. Então, quem cria a nossa realidade é a gente. E uma coisa interessante, né? Sobre isso, que cria a nossa realidade, é o nosso pensamento. Porque, assim, o nosso pensamento, ele é eletricidade, correntes de eletricidade. As emoções, ela é magnetismo. Então, você soma pensamento, eletricidade com emoções, magnetismo, vira um campo eletromagnético poderosíssimo. Então, a gente tem que reconhecer o poder incrível que a gente tem, porque só o pensamento tem um poder assim. Mas agora, você juntando com a emoção, tem um poder eletromagnético de criar a realidade, é muito poderoso. E por que vocês acham, assim, que tem tantos alienígenas, ZTs, tão interessados no nosso DNA? Por que os greys, os insectoides, os reptilianos, estão tão interessados em fazer a hipertização no nosso DNA? Porque a gente tem um poder muito grande. A gente tem campo emocional. E é isso que nos confere um poderosíssimo poder. Eu lembro, quando eu era mais jovem, eu queria ser tipo Spock, ser equilibrada, não ter emoções. E eu ficava com raiva. Ah, eu sou muito emotiva. mas o poder está na emoção, porque junta o pensamento com a emoção, nossa, cria uma poderosíssima força de criar, de manifestar a realidade, de transformar a realidade. Quando a gente reconhece, começa a assumir e usar esse poder a nosso favor, a gente transforma a nossa vida. E podem experimentar, assim, quando você agradece, só por agradecer. Ah, obrigada pela prosperidade, pelo dia de hoje. Só pensamento. Isso, não é? Agora, quando você coloca emoção, e quanto mais emoção vem, quando o coração bate forte, quando dá aquele repio, aquele calor, começa a chorar de emoção, gratidão por essa prosperidade, e fala ao universo, eu quero mais disso, nossa, vai vir. E vem com força total, e vem com certeza, né, mais disso. e, inclusive, toma cuidado com o que você pede no momento que você está com emoção, porque, assim, vai, você pode, o seu mundo pode virar de ponta cabeça, porque aquilo vai vir até você. É poderoso, nós somos muito poderosos, e a gente tem que parar de sair desse papel de vítima, achando que os eventos externos, governando, sei lá, que vai mudar a nossa realidade, que depende, nossa felicidade depende disso, que somos vítimas ou tantoche de alguém, de governo oculto, não, a gente tem um poder incrível, e eles não querem que a gente reconheça esse nosso poder, o medo deles é que a gente comece, assuma nosso poder e use esse poder, porque eles têm muito medo disso, porque a gente é muito mais poderoso que eles, que não tem campo emocional, né, então, eu acho que a gente tem que parar de se sentir, os vira-lata da galáxia, e reconhecer que o nosso corpo é um experimento, assim, que deu muito certo, nosso corpo é realmente co-criadores, imagens de semelhança do criador, e quando a gente conseguir usar esse nosso poder, não tem para ninguém. É verdade, a gente não pode esquecer também, né, de que a gente não paga pela plantil dos outros, né, a gente colhe aquilo que a gente plantou, bem como tudo nos diz do sentimento e emoção, mas também no âmbito individual da vida de cada um, não é porque algumas pessoas estão fazendo escolhas que possam prejudicar os demais, né, a gente vai ser responsável pelas escolhas que a gente fez, né, foi, já nos fazemos vídeo há pouco tempo sobre esse decreto, né, de que ninguém mais vai colher o resultado das escolhas alheias, né, e isso é assim, isso acontece assim, né, lendo a tua frase maravilhosa, não são os governantes do país quem criam a sua realidade, e aqui a gente dá o adendo de realidade individual e realidade coletiva, né, a gente também precisa falar sobre a coletividade como sendo um ser, né, a gente pode pegar o ser coletivo, seja do Brasil, e como é esse ser coletivo brasileiro, né, daí a gente tem que sempre lembrar do âmbito da massificação da coisa, da massa, por exemplo, essa massa brasileira, ela é muito levada para um lado e para o outro lado, né, bastante utilizando, bastante, é, causa disso são, é, os locais que a gente se encontra todos os dias, e, ou seja, os veículos de massa, eu me refiro na maior parte da população, eu sei que o pessoal da espiritualidade é mais desperto e tem outra, é, participação nesse meio, mas, por exemplo assim, se a gente se encontra todos os dias em um grupo de terapia, por exemplo, nós nos encontramos todos os dias num grupo de terapia, tu acha que aquilo lá é capaz de modificar a tua vida? Vocês acham que é capaz de modificar a nossa vida? Todos os dias se encontrar com um grupo de pessoas, num grupo de terapia? todos os dias. Com certeza é capaz de modificar a nossa vida, né? Mas a gente não pensa que a gente entra nesse grupo de terapia todos os dias, por exemplo, novelas, séries, que a gente está todo dia em contato com uma ideia, com um modo de ser, com um comportamento que às vezes não é nosso, mas a gente vê todos os dias, a gente passa a ver sempre, passa a achar que é normal, passa a aceitar, passa a ouvir tantas vezes que é uma verdade, e isso no âmbito de massa carrega essa massa do coletivo da população e, claro, gera realidades coletivas para a população. O cinema, o programa de controle da percepção no planeta Terra sempre foi implantado a partir da mídia, porque é aquilo que consegue chegar a todas as pessoas. Cinema, Hollywood, criam realidades, inclusive, quando quer que a realidade vá para uma determinada área, são produzidos filmes e conteúdos que levem a coletividade para aquela determinada área do pensamento para gerar a realidade, porque a realidade é um consenso. Então, a criação de consensos é a coisa que é mais valiosa e mais cara em questão de mídia, em questão de divulgação em âmbito planetário. É a criação de consenso. E essa sala de reunião que a gente se encontra todos os dias, que é... Eu me refiro à população em geral, pessoal. que se reúne todos os dias. É essa geração de consenso que faz a modificação da realidade. Então, existe esta linha que corre ao coletivo e esses governantes, sim, criam a realidade, porque, inclusive, a mídia é uma ferramenta e instrumento disso. Não é à toa que o gasto em publicidade por governos é na casa dos trilhões, na casa dos trilhões, justamente para que estes âmbitos corram ali como quem não quer nada. Porque dia após dia, até mesmo uma mentira falada mil vezes se torna realidade. Então, infelizmente, é assim que se comporta este âmbito da nossa sociedade. Mas, a nível pessoal, tu não é obrigado a fazer parte disso. Tu não é obrigado a pensar igual. é mais uma vez uma escolha individual. E a gente faz as nossas próprias escolhas e aí a gente tem a nível individual a nossa realidade. Que é como a nossa querida Melissa aqui nos explica. Que ninguém tem o poder de criar ou mudar a nossa realidade além de nós mesmos. Mas aí está o quanto nós colhemos ou o quanto nós absorvemos da realidade coletiva que nos é ofertada todos os dias. Na criação da nossa realidade. E por isso a Melissa continua naquilo que a gente pensa e principalmente nossos sentimentos criam a nossa realidade. Por isso a gente sempre deve evitar as ofertas de descrença, de pânico, de raiva, de ódio. Porque se tu for ver numa série, por exemplo, a gente vai ver como é fácil fazer as pessoas torcerem pelos bandidos. Olha, por exemplo, a Casa de Papel. As pessoas torcem pelos bandidos. Não querem que eles se deem mal. Digamos assim, né? Óbvio que ninguém quer que ninguém se dê mal. mas as pessoas torcem por eles. É uma forma muito fácil de distorcer várias coisas é possível nesse setor. Por isso a gente tem que ter muita consciência daquilo que é o bem, daquilo que é a verdade, daquilo que é em prol do bem e da verdade. Por isso que a gente tem que, ao receber essas ofertas, sejam de quais tipos forem de energia, a gente tem que sempre optar pelo amor, pelo bem, pela nossa energia ser aquilo que a gente acredita ser a energia que prospera. dessa forma, o futuro e o presente estará garantido no nosso sentido, né? E não nos deixar levar pelas ondas que nos chegam, porque nós devemos ser transformadores, né? Aquela onda que nos chega, a gente melhora essa onda, potencializa e entrega de volta ao mundo. Este deve ser o papel de nós como seres humanos, né? Desperto. Interessante, né? Como que a gente, assim, quanto mais você vai tomando consciência, mais você vai percebendo que não tem um momento de descanso, né? A consciência tem que estar sempre. Então, você deu o exemplo, assim, às vezes, das coisas que nós absorvemos no nosso dia a dia e nós estamos acostumados muito, assim, a relaxar. Agora eu estou cansada, estou querendo relaxar. e aí você abre o bocão entre aços, né? Abre a cabeça, assim, o ouvido e relaxa e tudo entra, né? E você não se questiona nem o que está entrando. E isso eu estou falando tanto como você falou no que a gente assiste, mas no nosso dia a dia mesmo, assim, de como, né, do mundo que nós estamos vivendo mesmo ao seu redor. E realmente, por isso que eu vou falar essa coisa, quanto mais consciência você tem, quanto mais você busca essa consciência, mais você vai vendo que é 24 horas, né? E inicialmente é muito cansativo, porque a gente está muito acostumado a estar meio dormindo sempre, né? Então você fica meio acordado, mas só que ao mesmo tempo quando você começa a selecionar isso, e não estou falando que eu consigo fazer isso, né? Estou junto aqui também com essa dificuldade, mas quando você começa a selecionar, você vê que você aí, você fica menos cansado, porque justamente o que cansa é aquele monte de informação ruim, né, que te desgasta, que leva a sua energia embora. Perfeito, perfeito, mano. É o famoso orar e vigiar, a gente tem que estar constantemente assim, só que eu acho que é mais difícil no início, né, quando você ainda, digamos, você está passando pelo processo de sair desse, mar que a gente quando ainda não acordou, não percebeu isso, ainda não está, porque o único lugar que a gente realmente tem liberdade é dentro da gente mesmo, dentro do nosso pensamento, no nosso espírito, digamos assim. Olha lá, a controvérsia. Pois é, dá uma filosofia grande aí para discutir, mas assim, o que a sociedade coloca para a gente, a gente meio que, né, está exposto, então o que a gente pode fazer é permitir ou não que isso entre no nosso íntimo, no nosso ser, que a gente concorde com isso ou não. E no início é difícil porque a gente está cercado por isso, porque a gente já aceitou antes, então até sair vai todo o processo, mas com o tempo, conforme você vai se alinhando e vai escolhendo o que você realmente quer, quais pensamentos você concorda, qual que é a opinião que realmente faz sentido para você, as coisas ao teu redor, as pessoas que você convive, começam a mudar aos poucos e isso vai se tornando mais fácil, você vai, digamos, você vai limpando a tua realidade, que nem a Melissa falou, você vai criando, você vai modificando a tua criação e essa criação vai se apresentando de volta a você como um espelho. É mesmo. Então com o tempo vai facilitando, essa é a boa notícia. Não é que facilita mesmo porque, por exemplo, eu hoje em dia não consigo, eu não consigo, parece que eu não consigo ver coisas que tem no temático, por exemplo, a coisa mais difícil para mim é encontrar uma série na Netflix. Como eu gostaria de assistir alguma coisa, mas são raríssimas, porque eu já vejo o ambiente no qual é criado, eu já vejo a moral dos participantes, eu vejo, óbvio, eu não sou perfeito e longe disso, mas eu acabei criando uma seleção energética para mim às vezes que eu acho talvez muito rigorosa, mas é que eu não consigo mais mesmo ver coisas que tem ódio, tem matança, tem sangue, tem raiva, tem mentira, tem traição, eu não consigo mais. Eu disse, meu Deus, isso é coisa de mundo primitivo, mundo expiatório. Me desculpe porque em discordo de mim, eu sou a favor das pessoas relaxarem, se divertirem, aproveitarem ao máximo e eu digo algo que é meu e eu digo também estou longe de ser perfeito. Mas é interessante, pode falar, Melissa. Não, pode falar, fala. Não, eu ia falar assim que o Paulo falou de filme, eu vejo também da dificuldade do Netflix e eu gosto muito de filmes antigos, eu não gosto de assistir Netflix, eu assino o Outflix, uma coisa assim e tem outros também. Mesmo filmes antigos, às vezes eu percebo já uma introdução lá atrás de certos pensamentos que eu falo assim, nossa, nada a ver e também eu vejo o tanto que já é difícil, aí o que acontece? Até acabo assistindo, mas assisto meio com um olhar mais de observador no sentido assim, tá, não deixo entrar tão facilmente, assisto mesmo, ok, como uma obra que você está olhando, mas não deixo entrar tanto. Somos parecidos, verdade, porque vai começar daquele jeito, ah, tá, já vai começar nessas premissas, já está desde o princípio, já está longe de alguns princípios que esqueceram por ali. eu reparei isso muito, porque minha adolescência jogava muito videogames e tal, a maioria dos videogames tem temáticas violentas, mas eu reparei que a primeira coisa que foi mudando foi a forma de jogar, comecei a buscar títulos que davam a opção de você seguir um caminho pacífico, né, ou que, então, o objetivo dentro das obras se tornou buscar opções, enfim, mídias que te dão uma opção mais pacífica e mesmo assim é difícil, normalmente eles te obrigam, você tem que, sei lá, matar um bichinho, alguma coisa, é quase impossível você encontrar alguma coisa que seja 100% pacífica. É verdade, uma vez eu encontrei uma série que eu não estava acreditando que ela ia seguir assim, pacífica, leve, alegre, eu não estava, eu estava esperando o capítulo que alguma coisa muito ruim acontecesse com todo mundo, eu não, juro que eu passei a série e o meu Deus, não vai, não vai, eu quero ser maravilhosa. Aconteceu, já até vi. Que sim, que fica mais fácil depois que a gente está desperto, quando a gente começa a fazer essa seleção, então a gente já sabe o que a gente quer, a gente não entra muito na vibe do outro, da TV e tal, a gente começa a ficar mais seletivo, mas eu entendo também, o Bruno estava falando que depois fica mais fácil e tal, mas ali é que vem as situações que nos colocam à mercê de outras situações do tipo, você não vai, você não vai participar, porque você não quer. Então, sim, a gente cocria a nossa realidade, a gente está desperto e a gente já sabe o que é legal, o que é bom para cocriar, e aquele sentimento da gratidão, como ela estava falando, mas eu penso que as situações mais desafiadoras ela vem neste momento em que nós estamos despertos, em que a gente já está mais seletivo. É que tem também a questão da malha do drama, no Tata Hill, a gente está observando muito isso, existe na psicosfera uma densidade, como se fosse realmente uma malha pegajosa, densa, que acaba envolvendo a gente, grudando na gente, se não faz limpeza energética, você mergulha nessa malha do drama, e realmente o orar e vigiar fica muito difícil, porque ela te puxa para o drama de uma forma muito pegajosa, e durante a eleição eu senti essa malha do drama se intensificando muito e ela me pegou em cheio, aí eu acordei no dia seguinte, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Com dor de cabeça, aquele peso, isso não é meu, aí eu fiz a limpeza energética, me desvencilhei daquela malha e depois, uou, mudou o meu humor completamente, eu estava caindo no drama, eu estava triste, angustiada, e eu, como que eu saio disso? E eu estava presa na malha do drama, da psicosfera, então, se você está preso, se você cai, entra nessa malha, é difícil sair, então, e é importante a gente se manter acima dela, e para se manter acima dela, você tem que manter a frequência alta o tempo todo, e quem que aguenta? Somos humanos, é complicadíssimo. É, é, olha só que coisa interessante que você está nos falando, porque, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês aqui sabem, pessoal de casa, talvez tenha pessoas que não sabem, mas, como tu mesmo disse, pode ser que muitas pessoas não acreditem, tem a ver com tudo que eu já falei aqui agora, quais são as fábricas e geradores dessas energias deletérias, desta manta psíquica que cobre o planeta e as principais cidades? Qual é esta fábrica? Vocês vão dizer, os seres humanos, certo, os seres humanos, mas quais são a matéria-prima, qual é a matéria-prima da criação dessa energia? A mídia, é a mídia, são os filmes, as séries, os noticiários, é isso, a maior parte da psicosfera é formada e é ditada pela mídia, eu não estou brincando, tem milhares de pessoas neste momento sentadas vendo filmes de terror, sentadas vendo filmes de suspense, de sangue, de matação, de energias ruins, de moral baixa, gerando tensão, gerando medo, carregando, vendo notícias, carregando esse psicosfera. Os seres responsáveis pelo controle de percepção da humanidade, o governo oculto que se diz, eles têm a perfeita ciência disso e inclusive financiam a criação dessas produções, certo? Mas enfim, é só um alerta para a tomada de consciência nesse sentido para que a gente não nos deixe ser gerador dessas energias porque depois acontece como diz a Melissa, a gente se suja nesse lodo espiritual e para nos tirar essa sujeira depois é complicado e a gente vai entrar nesses campos que daí tem uma pessoa sofrendo perto de nós, a gente sofre, tem uma pessoa triste, a gente fica triste porque a gente está na vibração desse campo, a gente está comungando com todo esse campo de energia que tem esse teor de vibração. Todo esse discurso que a gente está falando me ficou batendo aqui na cabeça constantemente uma ideia, um ponto de vista em relação à evolução da humanidade mesmo, a sociedade, que a gente vê como que essa mídia se comportava lá no passado, sei lá, na época dos gregos antigos, romanos e tal, você tinha a tal da ágora, a praça pública, as pessoas se reunindo, as pessoas compartilhando essas ideias, e basicamente a mídia é como se fosse a pessoa que grita mais alto, aquele que coloca e espalha essas ideias, e como as mentes, as imagens de semelhança de Deus não é física, mas sim do poder de criação mental, quanto mais gente reunida ali pensando igual, mais a gente traz essa criação e enfim, vira uma bola de neve. Então eu acho que a lição que fica para a gente é como que a gente pode talvez ser, digamos, a voz que fala mais alto, mas não a que grita. Entende? Perfeito, Bruno, e te falo em gritar para multidões. Eu vou dar um exemplo aqui porque a gente não tem muita ideia do quanto que é falado, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo só do último capítulo de uma novela que teve. Eu vou falar só do Brasil. Nós tivemos o último capítulo de uma novela, eu vou falar, eu não vou falar qual é a novela, mas teve o último capítulo dessa novela que deu X pontos de audiência em uma emissora, representando 75% do compartilhamento, ou seja, 75% das televisões do país estavam ligadas nesta emissora com este último capítulo. E devido à pontuação, o número de pontos, é calculada a quantidade de pessoas que estão assistindo. e só no estado de São Paulo foram 9.672.000 pessoas, pouco mais de 3 milhões de aparelhos, mas a média é 3 pessoas por aparelho. Tem aparelhos que estão num bar e tem aparelhos que tem uma pessoa vendo. A média é 3 pessoas por televisão. Ou seja, 9.600.000 pessoas estavam, sei lá, emocionadas com o último capítulo. Sabe-se lá o que aconteceu? Houve uma grande traição, houve uma grande revolução, houve um grande medo, uma grande tensão. Eram 9 milhões de geradores naquele momento. E é aquela coisa que a gente falou no início da conversa hoje. Uma terapia que todas as pessoas se encontram todos os dias. Será que não muda um pouquinho as pessoas? Será que não traz uma ideia? Será que uma ideia não pode até mesmo passar despercebida ali? Tanto passa que pagam bilhões para isso. Mas, enfim, não é só os produtos, não é só o detergente diminuando que consegue alcançar os lares do Brasil. O mais caro, eu garanto, que são ideias que tentam ser passadas. É o mais caro. E a gente nem percebe. Mas, assim, vamos ler um pouquinho aqui os comentários porque estão muito interessantes. A Milena Pugliese nos diz assim que para decidir o voto ela imaginou as frases que os candidatos falavam sendo faladas por Jesus só para ver se cabia. Mas eu digo para não cair nesta. Eu digo para não cair nessa ideia. Até porque foi o que a Ione me falou uma vez por causa de uma situação que aconteceu na minha vida que eu fui bastante enganado. E a Ione me disse Pedro, quando o diabo aparecer na tua vida ele vai ser lindo e vai falar maravilhas. então a gente só não sei que candidato está falando não sei de nada mas é só para eu me lembrei dessa história só porque a gente também não pode a gente tem que levar outros filtros em consideração eu não sei o que a gente deve levar em consideração mas a gente tem que ser sempre muito alerta porque é um campo bem complicado como a gente pode perceber então a gente tem que sempre ter com certeza analisar a moral e tudo mais mas a gente só vai poder analisar a moral de uma pessoa quando a gente convive com ela dia a dia e tudo mais na TV tudo é muito bonito na maioria das vezes então é realmente difícil a gente só tem que adendo para ter esse cuidado querida Milena por exemplo foi Jesus Cristo e não Barrabás que foi crucificado Tiradentes e não Joaquim que foi enforcado Alexandre e não AKGB que foi mandado morrer eu penso talvez não sei se serviria de filtro talvez tivesse que analisar mas se a pessoa está dizendo que você quer ouvir ou ela está dizendo que você precisa ouvir eu pensei nisso eu acho que acho que é um bom filtro nesse sentido é verdade geralmente o que a gente precisa ouvir a gente não gosta muito também no vídeo de hoje o que eu recebi de comentário e olha que eu nem falei nada mas eu recebi de comentário e daí assim que bom que caiu a máscara do Pava eu disse meu Deus se eu tinha máscara de perfeito que bom que caiu gente quem é que perfeito se eu fosse perfeito eu não estava aqui na terra né não estava aqui mas o Pava só mais uma coisa que eu achei legal você ter falado isso às vezes as pessoas colocam máscara na gente do jeito que ela gostaria que a gente fosse então talvez é isso caiu a máscara que ela colocou para você mas não que você colocou é verdade quanto mais máscara cai melhor porque aí vem menos ilusão então se a pessoa colocou uma colocou uma ilusão para você mas você está sendo você de acordo com cada um inclusive a única coisa que eu fiz no vídeo foi ler o evangelho bom a Isabela Santos porque o Cris não participa mais nosso querido Cris está envolvido com a câmara de ressonância aquela que era chamada de câmara de cura né e ele está nesses projetos lá com equipes científicas analisando o projeto estruturando o projeto vem grandes novidades por aí e em breve o Cris retorna aqui para a conferência mas esse encontro que ele conseguiu com esse pessoal infelizmente coincide aqui com a nossa conferência certo então por um período ele não virá aqui mas quando vier vai trazer boas notícias eu tenho certeza voltando com aquele assunto sobre a mídia né eu acho que a gente tem que entender também que a gente é assim que a mídia o que ela quer é ganhar dinheiro né quer dinheiro então ela vende aquilo que a maioria das pessoas querem consumir por exemplo se o seu canal ah não quero mais eu quero ter sucesso então você teria que sair do espaço de luz parar de falar sobre amor e luz você teria que falar assuntos polêmicos que dá medo que deixa a pessoa ansiosa aí você teria muitos milhões de inscritos assim em pouco tempo colocando entende então assim a questão é realmente a maioria das pessoas tem uma imaturidade espiritual e elas consomem gostam de consumir conteúdos dramáticos conteúdos de violência então vai lá ver no Netflix os filmes que tipo mais espiritual mais elevado tem ninguém procura e vai ver aqueles mais violentos super então é a mídia está vendendo aquilo que as pessoas gostam de consumir também não somos muito vítimas mas a gente escolhe o que a gente quer se alimentar mas que ponto será que a gente aprendeu a gostar disto será porque a gente sempre teve essa oferta ou será por causa do nosso lado do cérebro que nos defende e presta atenção naquilo que é ameaça e risco e por isso a gente dá mais atenção a isso né porque como tu disse meu pai trabalha numa emissora de televisão e eu já questionei isso pra ele e ele sempre disse exatamente isso ele disse não a gente passa o que as pessoas querem ver se eu colocar lá o padre rezando missa a audiência vai a zero se eu colocar lá um canto se eu botar alguém lendo o evangelho a audiência vai a zero mas se eu botar um terror um sangue da máquina mortífera a audiência levanta porque as pessoas vão ver apesar que eu acho que não é só isso assim essa é a minha opinião porque a pessoa que gosta de assistir essas coisas mais densas elas consomem de forma mais instintiva e a gente quando vai levando a consciência você exatamente vai selecionando e deixa de ser um consumidor meio sonâmbulo e seu corpo de massa que a gente estava falando no início da nossa conferência o corpo de massa brasileiro ele é altamente elevado e tem algumas vontades cabulosas por isso nós não podemos ir embarcando com o que o corpo de massa quer é isso mesmo a gente tem os instintos primitivos e realmente libera toda uma bioquímica no nosso organismo que é viciante adrenalina então vendo imagens de violência de medo libera hormônios substâncias do nosso organismo que são viciantes eu quero mais disso eu quero mais dessa sensação é uma coisa bem primitiva mesmo eu acho que é bem essa questão do jogo de interesses porque toda vez que você pega uma coisa digamos mais negativa ela está envolvida nesse jogo de interesses então a mídia política o que seja eles vão falar o que você quer ouvir e não o que você precisa hoje eu até tinha escutado tem um professor de geografia que ele é bem neutro no youtube ele sempre fala ele fala muito sobre geopolítica ele fala que a geopolítica é o jogo de interesses as pessoas mais populares no mundo da geopolítica ao redor do mundo são as pessoas que quando conversam com um país com outro são que falam que o outro país quer ouvir e não necessariamente o que ele vai fazer às vezes não precisa nem fazer só precisa falar falar de um jeito que agrade a todos e isso é suficiente para fazer para digamos na mídia fazer sucesso para se destacar vai saber se de fato é aquilo né aquilo a que a gente se referia com a Milena vai saber se de fato é aquilo ou é é a máscara que a gente estava aqui falando e mas olha só uma coisa interessante sabe qual que é a maior química que a gente pode liberar é aquela química produzida pela empatia ocitocina que é quando a gente vê uma pessoa feliz quando a gente vê uma pessoa alegre quando a gente vê alguém fazendo o bem a alguém é a melhor química que a gente pode fazer a química de dar um presente a química de ver alguém feliz com algo que tu proporcionou ou ver alguém feliz com algo que aconteceu com a vida dela essa é a química maior ainda liberada do nosso organismo do que as de raiva e tensão só falta acredito eu a mídia perceber isso e começar a inverter a lógica de passar terror e desgraça para passar coisas benéficas coisas belas coisas muito bonitas coisas emocionantes para cativar o público é mas aí também volta assim o gerar doença é é mais lucrativo né a indústria da doença é muito mais lucrativa então então vamos gerar doença porque aí a gente oferece um sedativo que não é nem um remédio exatamente e fica nessa eterna coisa e sempre alguém está ganhando né aí aí a gente que tem que sair desse looping eterno né é a principal técnica de marketing é gerar o problema e oferecer a solução é criar o problema e depois ser a solução para aquele problema e isso e nunca solucionar exatamente sempre ficar na esperança né aham num dia falam que o café faz bem porque estão vendendo café no outro eles dizem que faz mal porque estão vendendo remédio que tem cafeína para curador de cabeça esta é infelizmente a lógica com preceitos certos e conclusões erradas né isso é vende muito também infelizmente né ah mas mais coisas né porque a gente vê que tudo vai a luz vai vai aparecendo vai surgindo e a gente vai vendo coisas erradas né a gente vai vendo coisas que estavam lá escondidas que sempre estiveram lá mas a gente vai percebendo a gente fica meu Deus tal coisa tal coisa tal coisa mas sempre esteve lá a gente só está percebendo agora e eu fico pensando assim nossa os mentores já sabiam de tudo isso e mantiviam e mantinham a calma a tranquilidade a sabedoria por que que nós não podemos também né então eu me inspiro neles essa polaridade ela também é importante esses tempos alguns dias antes da eleição até eu fiz um vídeo sobre isso sobre a polarização sobre a dualidade fazendo uma análise de que que a a polarização a dualidade em si ela é o próprio processo de criação do universo né é o processo pelo qual Deus se observa né aquela questão da unidade da criação observando a si mesma e criando um processo de retroalimentação que é o que cria a expansão e criação do universo então quando uma dualidade aparece pra gente a gente tem que olhar praquilo como sendo parte da gente mesmo como sendo um um outro polo digamos mas entendendo que a gente é observador mas também é objeto observado então é sempre uma lição se apresentando e enfim esse processo de criação é perfeito né se a gente fosse levar o que diz a espiritualidade e finalmente entender que os outros são espelhos nossos e são partes nossas né fragmentos da nossa consciência a gente teria essa compreensão é como diz a Carla Fernandes né ela notou que essa que a política deixou óbvio muitas sombras das pessoas que estavam retraídas né pude reconhecer as minhas sombras internas também e fiquei assustado né ponto para a luz no fim das contas nisso tudo né isso é muito interessante ela diz que a Isabel por isso faz questão de ver o pava todos os dias porque alguém que admiro de verdade assim como todos os convidados tu viu que legal que emoção gente essa mensagem foi boa né depois de todas que eu recebi hoje ai é obrigado Isabela fico muito feliz mesmo a próxima meditação mundial estarei no Rio de Janeiro a segunda-feira que vem a meditação mundial bom nossa querida Melissa guarda esse espaço final para tuas considerações finais também é acho que é importante tirar uma dica assim né dá para uma dica sempre que tiver se sentindo mal com emoção com se sentindo angustiado tem que mudar o foco né porque onde a gente coloca o foco cresce aumenta e a gente fica cada vez mais preso então tem que mudar o foco focar naquilo que realmente isso que você falou parar de consumir se alimentar do drama da tristeza e foco naquilo que te dá alegria que te deixa alegre que te deixa feliz vai cantar vai dançar vai fazer o que gosta muda o foco para não cair né nessa nessa armadilha que é dessa ficar preso numa frequência ruim e obrigada de coração né pelo ter me convidado por estar aqui por vocês adoro vocês olha sintam-se em casa na nossa conferência e sintam-se todos todos que estão participando aqui completamente muito abençoados com amor com paz e é isso obrigada me lembrou de uma coisa bastante interessante aqui quanto a essa questão de alimentar de energia você falou né porque uma vez eu aprendi que a gente só consegue se alimentar da energia que tem o mesmo teor que a gente vibra por exemplo né se a gente é uma pessoa bastante medrosa a gente vai precisar ver coisas que alimentem aquele nosso medo né e daí vai dar uma coisa muito luminosa pra pessoa ela não vai conseguir ela vai ficar com sono não vai querer não vai dar bola né então a gente tem que fazer esse processo que tu disse ir mudando e modificando através dessa seletividade e vai acostumando com uma nova energia e passando a se alimentar de energias cada vez melhores daqui a pouco a gente se alimenta de coisas boas e é feliz né em vez de ficar com a necessidade de se alimentar de coisas ruins por exemplo as pessoas às vezes se alimentam de uma briguinha porque dentro delas elas tem uma briga e é assim com todos nós porque ninguém é perfeito é a conclusão de hoje muito bem nossa querida Januca muito ah Melissa muito obrigada pela tua presença pela tua participação vou deixar teu canal na descrição e ah pessoal convido também vocês para fazerem o Cine Luz o link está na descrição é com o Maurício Bacar é 2000 sobre o ano de 2023 quem já fez o Cine Luz do mês passado tem 20% de desconto o link está lá no ambiente do curso passado do Cine Luz passado façam com o Maurício Bacar ele é incrível e vocês poderiam falar com ele é raro conseguir falar com o Maurício Bacar né ele sempre está dando aula na nossa conferência ele dá aula na meditação mundial ele dá aula pois é uma semana maravilhosa um grande abraço e até mais e até mais